Agora nós vamos ao vivo para a Girasol, onde estão concentradas as buscas contra Lázaro Barbosa. A repórter Ariane Bittencourt está por lá. Ariane, quais são as últimas informações que você tem aí pra gente? Boa tarde. Oi, Tiago. Muito boa tarde pra você. Uma excelente tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui na Record News, viu? Estamos em Girasol, justamente na base de operações dessa Força-Tarefa que busca, então, prender o Lázaro Barbosa de 32 anos. Aqui onde essa base está montada, a gente tem a movimentação de policiais, como temos todos os dias, durante esses 12 dias de buscas a Lázaro Barbosa. E o que a gente tem de novidade neste domingo? Olha só, quando a gente estava fazendo uma entrada pro nosso jornal local, aqui de Brasília, do Distrito Federal, nós, então, estávamos numa barreira montada pela Polícia Rodoviária Federal e todos nós fomos abordados por uma família que, de carro, passava e parou pra pedir ajuda. Eles disseram o quê? Que tinham visto, instantes antes, ou seja, ainda nesta manhã, o Lázaro Barbosa atravessando a BR-070 de uma ponta a outra pelo Matagal. Ele estaria com uma blusa branca e também com uma mochila preta. Essa família deu essa informação pra polícia, que, óbvio, logo em seguida foi apurar e tentar encontrar. Até o momento não houve confirmação, mas, então, essa família afirma ter visto Lázaro Barbosa hoje. Existe uma outra informação também de hoje. Qual é essa informação? Uma mulher ter encontrado, aqui também, na BR-070, entre os quilômetros 20 e 21, um pano sujo de sangue ao lado de uma caixa térmica. Ainda não houve a confirmação se esses objetos, de fato, pertencem a Lázaro Barbosa. Fato é que, se ele estiver, de fato, ferido, como as forças de segurança acreditam que ele esteja, talvez esse pano pudesse pertencer, sim, ao Lázaro Barbosa. Neste momento, as buscas se concentram em terra. A gente veio acompanhando aí várias buscas, vários dias de buscas, em que tínhamos helicópteros, drones. Ainda temos esse equipamento, esse aparato todo, mas hoje, pelo que a gente está percebendo, as buscas se concentram mais em solo. Então, as viaturas saem, fazem diversas diligências no meio do mato, atendem as denúncias da população para tentar, então, encontrar o Lázaro Barbosa. Qual que é a possibilidade? Que eles estão ventilando. O Lázaro estaria, então, ainda fugindo aqui pela região de Girassol, mas também existe a possibilidade, uma chance, de que ele estivesse tentando aí entrar em Águas Lindas de Goiás, cidade que já fica no entorno do Distrito Federal. E ali tem um perímetro urbano já bastante grande. E aí a gente mudaria todo esse cenário de busca nas matas e, sim, passaríamos para o perímetro urbano. Essa informação também ainda não foi confirmada. E quando eu digo que não foi confirmada, é porque desde ontem, o secretário de Segurança Pública, aqui do estado de Goiás, ele não dá coletiva de imprensa. Ele estava com o hábito de, todos os dias da noite, reunir a imprensa toda para, então, dar as informações e as atualizações de momento e do dia de buscas. Ontem isso não aconteceu. Hoje, nós estamos aqui desde muito cedo. Ele também ainda não saiu dessa base de operações para conversar com a imprensa. Então, a gente está munido das informações que nós mesmos conseguimos nas ruas e com os moradores. Por enquanto, então, tudo isso é especulação. Fato é que estamos no 12º dia de buscas pelo Lázaro Barbosa, esse homem de 32 anos que, no dia 9 de junho, tirou a vida de quatro pessoas de uma mesma família lá no Distrito Federal, na cidade de Ceilândia. As buscas continuam, Tiago. O clima por aqui é de tensão. Entra e sai de viatura a todo momento. Entra e sai de moradores, muitos curiosos, tentando descobrir se alguma novidade aconteceu ou se, de fato, o Lázaro apareceu ou não. Então, a gente vem acompanhando toda essa movimentação e estamos com equipes aqui 24 horas por dia. E a gente espera que, em breve, possamos noticiar que, sim, o Lázaro foi preso e que essas denúncias procedem para que todo mundo possa, então, viver em paz. Essa população aqui desse distrito de Girasol, as pessoas que vivem nas chácaras, nas propriedades rurais, muitas delas deixaram suas casas, viu, Tiago? Então, a gente tem um cenário, inclusive, de muitos comércios e muitas chácaras já fechados, famílias que foram para a cidade para, então, fugirem de um possível encontro com o Lázaro. Isso porque a gente sabe que, geralmente, de madrugada, ele invade algumas propriedades para se alimentar, pegar munição, tomar banho, inclusive. Então, tudo isso tem feito com que as pessoas tenham tentado sair daqui, trancar as propriedades, para que, então, não sejam surpreendidas pelo Lázaro. O clima aqui é de tensão. Existe a expectativa da prisão dele nas próximas horas. Isso porque, de acordo com as autoridades, ele está cansado, ferido e, neste momento, estaria também com fome. A gente segue aqui acompanhando. E qualquer novidade, também aqui na Record News, a gente traz para vocês, tá bom? Ariane, falando diretamente de Girasol, onde estão procurando por Lázaro Barbosa, esse criminoso que tem uma extensa ficha criminal. E, aproveitando que a Ariane está falando ao vivo com a gente, Ariane, você já descreveu o ambiente que está aí. Tem muita gente preocupada, muitas pessoas estão abandonando suas casas, inclusive, com essa notícia que a gente tem dado, inclusive, que o Lázaro está invadindo as casas, pegando comida, até munição. E, se houver algumas pessoas dentro da casa, provavelmente, ele pode fazê-las reféns. Por isso, a população está com medo. Uma informação que abriu essa participação da Ariane, é dizendo que uma das famílias teria dito que o Lázaro foi visto caminhando na beira da estrada. Eu gostaria que a Ariane falasse novamente para a gente essa informação. A polícia, claro, trabalha bastante com informações que chegam, mas algumas informações não são verdadeiras. Por isso que a polícia pede para que não crie casos de informações falsas para não atrapalhar as investigações. Mas essa investigação, eu gostaria que a Ariane comentasse de novo com a gente o que essa família disse em relação ao Lázaro aí, Ariane. Olha só, era por volta das dez e pouca da manhã. A gente estava aqui numa dessas paradas que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo. Qualquer carro que passa pela BR-070, tanto indo para a Girassol quanto voltando, está sendo parado pelos policiais. Eles, então, revistam todos esses carros, pedem que as pessoas abram os porta-malas, tudo isso, então, para tentar encontrar qualquer vestígio do Lázaro. A gente fazia esse acompanhamento de um desses pontos onde a PRF estava, quando, então, uma família chegou de carro. A gente imaginou que eles seriam apenas abordados rotineiramente pelos policiais, mas a mulher dentro do carro estava desesperada e ela já desceu do carro falando para os policiais que viu o Lázaro, viu o Lázaro. E a gente acompanhava tudo ao vivo, inclusive, no nosso jornal local. E aí, então, essa mulher disse aos policiais o quê? Esse carro dela e da família dela vinha no sentido Águas Lindas de Goiás, Girassol. Então, ele vinha e, segundo ela, eles viram, essa família viu, então, o Lázaro, um homem com as mesmas características dele, com uma camisa branca e uma mochila preta nas costas. O que ele teria feito? Ele teria atravessado a rodovia correndo de um lado para o outro. Passou rápido, mas ela disse que as características eram, sim, do Lázaro. E aí, imediatamente, a Polícia Rodoviária Federal, que estava com uma viatura parada, Então, nessa barreira que eles montaram, já seguiu o sentido Águas Lindas de Goiás para, então, tentar checar essa informação. Até agora, não houve confirmação, até porque ele não foi pego até o momento. Mas essa família afirmou, categoricamente, ter visto o Lázaro Barbosa na manhã de hoje. A gente reforça que a última informação que a gente tinha sobre a aparição dele já ultrapassava aí as 24 horas. Nas últimas 24 horas, não tínhamos qualquer denúncia de morador ou de policial de que ele teria sido visto por aqui. Então, agora, pela manhã, houve essa informação e a gente espera que, de fato, se ele estiver perto, que ele caia, então, e pare no cerco montado pelas forças de segurança. Com certeza. Ariane, para quem não conhece, o restante do país está acompanhando a gente ao vivo em rede nacional. O pessoal, às vezes, não conhece. Como é que é a região aí? Por que se tem tanta dificuldade para encontrar uma pessoa que está no meio do mato? O que acontece de dificuldades que a polícia não consegue chegar até esse criminoso? Tiago, é uma região enorme, imensa de mata. Quando a gente anda aqui na rodovia, vindo, inclusive, de Brasília para cá, para o distrito de Girassol, a gente tem noção da grandiosidade desse espaço. É um espaço gigantesco de mata. Com muitas árvores, mato alto, mato que chega a ultrapassar, inclusive, a altura dos carros. Muita folhagem, muitas grotas, muitos córregos, espaços onde alguém como ele, que tem experiência nessa vida aí no mato, ele é conhecido como mateiro, né? Alguém dessa forma conseguiria, sim, se esconder muito bem. Então, de verdade, é uma agulha no palheiro, viu? Uma pessoa só escondida em toda essa vegetação, a gente realmente entende a dificuldade que as forças de segurança estão tendo. Temos aí, mais ou menos, 270 militares empregados neste momento nessa operação, mas a gente realmente entende que é uma área enorme. São chácaras. Então, a gente tem uma casinha aqui, outra casinha ali, outra colá, mas, de fato, o verde, né? O ambiente aberto de mata é enorme. Então, para uma pessoa com conhecimento, com expertise nessa vida aí na mata, na selva, no cerrado, conseguir, então, se esconder é realmente bastante fácil, né? Se é, de fato, o caso do Lázaro, como a gente entende que, sim, ele tem todo esse conhecimento. Então, realmente, para a polícia é um desafio. A gente sabe que quase 300 policiais é muita gente, mas, ainda assim, é um efetivo discreto, tendo em vista o tamanho desse espaço aqui de mata aberta, viu mesmo? Nessa região aqui no Distrito de Girassol e também chegando ali a Águas Lindas de Goiás. A gente tem a informação, inclusive, que são 32 propriedades, pelo menos, que estão cercadas. As polícias, como a Ariane acabou de dizer, quase 300 policiais estão se revezando ali nesse trabalho de busca. Inclusive, usam cães farejadores, drones, até mesmo helicóptero. O campo aéreo aí, como você está vendo, imagens de helicóptero dos policiais. O pessoal está na caçada mesmo desse criminoso, que, por algum motivo, ele consegue se esconder e se esquivar da polícia. Ele já tem experiência por essas matas em geral, está saqueando as casas para se manter, para comer. E, inclusive, nós temos informação de que ele trocou tiros com a polícia. Policiais foram feridos, um deles no rosto. Ele tem andado, inclusive, pela área de rios para não deixar cheiro para os cães farejadores. Mas a polícia continua utilizando essa artimanha para tentar chegar até essas pessoas. Aproveitando, mais uma vez, que a Ariane está ao vivo, ela conversou com os moradores lá. E eu gostaria de saber o que os moradores dizem em relação a isso. Muitos estão saindo de suas casas. É um clima de tensão, de medo, entre as pessoas que vivem aí em Jirassol. Eles estão apavorados, Thiago. Na realidade, existe uma mobilização muito grande. Por exemplo, a gente tem percebido que a comunidade se une. Hoje, por exemplo, nós da equipe que estamos aqui desde cedo, só conseguimos almoçar porque uma família nos abordou na beira da estrada e trouxe marmitas para a gente. Da mesma forma, eles estão trazendo marmitas para os policiais. Quem ficou por aqui está tentando se ajudar e nos ajudar, tanto as forças de segurança quanto também a imprensa. Agora, com relação ao medo que eles estão sentindo, isso é inegável. Muitos comércios, hoje é domingo, então muitos já estariam fechados mesmo. Mas durante a semana, quando nossas equipes vêm até aqui, a gente percebe, de fato, os comércios fechados, as ruas vazias. As pessoas estão com medo e isso acontece, isso acaba fazendo com que as pessoas, de fato, deixem as casas e se mudem para a cidade ou mesmo para Brasília, de modo a tentar fugir desse risco aqui. A gente tem, inclusive, relatos, Thiago, de famílias inteiras. Quando a gente fala em famílias inteiras, eu digo até 30 pessoas, porque nessas chácaras existem, em muitas delas, várias casas. E aí nessas casas moram várias famílias. Essas famílias inteiras, quando podem, estão se juntando. Existe caso de uma, inclusive, que se juntou e foi toda para o Distrito Federal para ficar numa kitnet pequenininha, todo mundo apertado, em condições insalubres, mas para eles é mais seguro dessa forma. Então, as pessoas aqui estão sofrendo muito. Muitas delas plantam e colhem para viver. Pessoas que criam gado, que retiram leite, fazem disso. De fato, a subsistência delas. Então, elas estão largando tudo isso. Tiveram a vida virada de cabeça para baixo por conta desse medo. Anoitece, elas não sabem se podem ser surpreendidas pelo Lázaro dentro das suas casas. Então, o clima é realmente de muito medo e apreensão. E a gente continua acompanhando em tempo real. Ariane, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você. Agradeço também a equipe técnica, o cinegrafista, a produção também aí de Brasília. E, em qualquer momento, você pode entrar novamente trazendo mais informações. A gente continua na cobertura por aqui nos estúdios. Obrigado, bom trabalho, bom domingo para vocês aí.